Olá, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa avança nesta quarta-feira após duas quedas seguidas com agentes financeiros repercutindo resultados corporativos, entre eles o da 3R e da TIM, enquanto também aguardam as decisões da política monetária dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira tem alta na casa de 1%, operando acima dos 127 mil pontos. Ainda na expectativa das decisões do Federal Reserve e do BC, o dólar sobe na contramão do exterior, com os investidores mostrando uma aversão ao risco, sendo cotado na casa dos R$ 5,65. Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira quando o assassinato do líder político do Hamas, no Irã, aumentou ainda mais a tensão na região mais crítica do planeta em termos de energia. Os preços do petróleo dos Estados Unidos subiram até 4%, 4% está sendo cotado mais de US$ 77 o barril após o assassinato do líder. O rali diminuiu um pouco desde então, com o preço do petróleo bruto dos Estados Unidos tendo sendo negociado em alta de 4%, para US$ 77,75 o barril. O petróleo Brent, que é o de referência mundial, subiu 2,66% para US$ 80,72. Os movimentos mostram como o mercado de energia está se preparando para uma potencial escalada de violência lá no Oriente Médio e o perigo de que o conflito possa prejudicar os fluxos da commodity. E a fabricante de aeronaves Boeing teve um prejuízo líquido de US$ 1,44 bilhão no segundo trimestre de 2024. Segundo o balanço financeiro da fabricante, a receita anual da Boeing apresentou uma queda de 15% quanto comparado com o mesmo período do ano passado. A gente lembra que a empresa se envolveu em uma série de polêmicas com a segurança das aeronaves. Sobre isso, a Boeing declarou em nota que submeteu um plano de qualidade e segurança à administração federal de aviões dos Estados Unidos. E o Brasil é o primeiro e único país do mundo a contar com parcelamento na loja da PlayStation. O novo sistema de pagamento estará presente em todas as plataformas da empresa a partir de amanhã. As compras precisam ser de, no mínimo, R$ 20 e poderão ser parceladas em até quatro vezes sem juros no cartão. Em entrevista à CNN, o Head de Marketing da PlayStation na América Latina, Rafael Stival, ele afirmou que o parcelamento vai permitir que os jogadores paguem as compras no próprio ritmo. Além de parcelar jogos como Homem-Aranha e God of Wars, os consumidores também vão conseguir parcelar pacotes de extensões e itens comprados dentro dos games. Mais detalhes você acompanha na matéria do João Nakamura, no site da CNN Brasil. E o CNN Mercado volta às 10 para 6 da tarde com mais atualizações. Você fica agora com o CNN 360. Uma boa tarde.